A ex-amante do empresário Marcos Matsunaga, assassinado no ano passado pela mulher, depôs hoje pela primeira vez na justiça. Elize Matsunaga também foi ouvida e chorou durante o depoimento. De capuz e óculos escuros, Natália Vila Real Lima foi a primeira a chegar. Ela é a jovem que aparece ao lado de Marcos Matsunaga nestas imagens. A traição foi, segundo Elize Matsunaga, o motivo da briga que terminou no assassinato do empresário. Natália disse que não é garota de programa. Em quase duas horas de depoimento, descreveu Marcos como um homem carinhoso e que sofria agressões da mulher. Elize chegou escoltada do presídio de Tremembé, onde está presa desde junho. Esta foi a primeira vez que a assassina Confessa falou à justiça. E repetiu a versão apresentada à polícia, que a causa da morte foi o tiro e que agiu sozinha. Elize respondeu apenas as perguntas do juiz. Usou o direito de não esclarecer as dúvidas da acusação. A audiência de hoje é mais uma etapa de preparação para o julgamento. Serve para o juiz reunir informações e decidir se há indícios suficientes para que Elize vá à júri popular. Já a acusação se baseia na perícia para afirmar que o crime foi premeditado e que Elize teve ajuda para esquartejar o marido. Eu tenho certeza absoluta da existência de outras pessoas, de outra ou outras pessoas. A defesa de Elize aposta na exumação do corpo de Marcos para provar que o tiro na cabeça e não a decapitação matou o empresário, o que poderia reduzir a pena. A defesa tenta demonstrar que a Elize não praticou o crime com crueldade. A defesa tenta demonstrar o crime com crueldade. A defesa tenta demonstrar o crime com crueldade.